Seu Dorte da São Paulo! É meu instinto, tudo o que sinto, eu vou em busca do que dá prazer, me deixem levar, foi de momento, não foi sem querer, percebi no ar, aquele cheiro que me dá prazer. Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca, você se segurando me diz não ser louca, quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento, ai, ai, ai. Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca, você se segurando me diz não ser louca, quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento, ai, ai, ai. Quero vocês! Quero vocês! Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louco Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Agora eu quero enxergar sua gente Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louco Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Sem me controlar, te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segurando, me diz não ser louco Quer ter tudo no seu tempo, tudo num certo momento Ai 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 A CIDADE NO BRASIL